Eu sei que vou te amar Vou toda a minha vida e vou te amar Em cada despedida vou te amar Desesperadamente eu sei que vou te amar E cada bênção meu será Pra te dizer Que eu sei que vou te amar Vou toda a minha vida Eu sei que vou chorar Ao cada ausência tua e vou chorar Mas cada volta tua e já paga Porque essa ausência tua ao meu calço Eu sei que vou sofrer A eterna desventura de viver Por toda a minha vida vou sofrer A eterna desventura de viver É esperar de viver Ao lado teu Por toda a minha vida Eu sei que vou te amar